Se você estava procurando série de viagem e música ao mesmo tempo, você não precisa mais procurar porque você acabou de achar. Eu sou a Diana. E eu sou o Léo e juntos a gente é o Duo Couple of Things. Bem-vindos! Estamos aqui para falar sobre as nossas principais séries, quatro principais séries que você encontra neste canal. Mas antes, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal, blá blá blá. E vamos às quatro séries que a gente trouxe para dividir com você. Nossa primeira série foi A Volta ao Mundo em 80 videoclipes, mas em inglês é um nome bem enrolado, né, meu amor? A Volta ao Mundo em 80 Vídeos de Música Nessa série a gente passou 18 meses consecutivos viajando pelo mundo pra filmar videoclipes sem orçamento, com 80 bandas pelo mundo. É uma série que tem viagem, tem música, tem um monte de banda legal, tipo Patufu, Scalene... Só não tem perrengue. Não, tem muito perrengue. A polícia tá chegando. Bom, a gente consegue esse clipe e a gente vai continuar. Enfim, um monte de música legal pra você conhecer e descobrir com os nossos videoclipes em plano de sequência e sem orçamento. E está tudo aqui no nosso canal do YouTube. Olha que maravilha. Todos os 80 videoclipes e 80 episódios de making of de cada um dos clipes em plano de sequência. E depois de dar essa volta ao mundo sem parar, a gente voltou para o Brasil para fazer o quê? Dar a volta no Brasil pra filmar videoclipes em plano de sequência sem orçamento. A gente gosta de um desafio. E aí Em videoclipers a gente visitou sete cidades. Em cada cidade a gente filmou com dois artistas diferentes. Tem Alceu Valença, tem Dononete, Tuyo, Felipe Cato. É muito nome bom. Todos os clipes estão também aqui no nosso canal do YouTube. E tem vários episódios pra você conhecer um pouco mais os artistas, ver os perrengues que a gente passa e como a gente realiza videoclipes sem orçamento em plano de sequência. Ah, é um bom jeito de conhecer o Brasil. É com esses clipes e esses episódios. Se você gosta de viagem, gosta de música, tá aí. Depois de fazer a volta ao mundo 80 videoclipes e videoclipers, a gente resolveu fazer o quê? Dar a volta ao mundo de novo, né? Sempre que a gente chega numa cidade, a gente quer se juntar com mais gente. A gente faz questão de ou conhecer novas pessoas e convidar elas pro nosso set, ou deixar as portas abertas e receber todo mundo que quiser participar. Então quando a gente se conecta com o desconhecido e se propõe a realizar um desafio juntos, a gente cria uma relação de confiança. E quando a gente percebe que um pode confiar no outro, a gente pensa, isso pode fazer uma sociedade mais unida. Por isso, a gente criou o What If Collab, uma série que cria collabs artísticas por todos os continentes para celebrar a coletividade e para provar que colaboração pode fazer toda a diferença na felicidade global. Em What If Collab, a gente tinha um desafio. Ir para oito cidades que a gente nunca tinha ido, e em sete dias a gente tinha que encontrar pessoas que quisessem criar um vídeo com a gente. Assim, sem muita pesquisa, indo para a rua e tentando achar uma coisa bem de louco. E foi isso que a gente fez. São oito episódios, oito collabs, destinos muito legais, maravilhosos, que a gente se apaixonou. E óbvio que essa série também está disponível aqui no nosso canal do YouTube e também está disponível no Amazon Prime Video. Então você pode assistir aqui ou você pode assistir lá também. Antes de falar da nossa quarta série, te convido a deixar seus comentários, porque para a gente é super importante e aí você vai ficar vendo mais da gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas vamos falar da quarta série, que é... Habitat. Habitat é um meio onde um organismo se desenvolve. E o nosso habitat é a arte. Somos Jan e Léo, o Couple of Things. Um duo que viaja pelo mundo para realizar colaborações artísticas, filmando séries e videoclipes. E essa é a nossa nova série, Habitat. A gente convidou artistas para filmar videoclipes e refletir sobre o porquê a arte importa e como ela é indispensável para a construção do nosso lugar ideal. A gente escolheu seis lugares no estado de São Paulo, convidou seis artistas paulistas para rodar um clipe em plano de sequência com a gente. Sim, a gente ama plano de sequência. O legal dessa série é que ela foi gravada logo depois da pandemia acabar, então estava todo mundo muito feliz de poder sair, interagir. E a gente faz uma coisa muito bonita, que é refletir sobre as virtudes da arte. É uma série muito filosófica, mas ela é muito inspiradora. É uma série maravilhosa e está disponível, é claro, obviamente, na playlist de Habitat no nosso canal e também na Globoplay. Então você pode escolher se você quer assistir aqui, se você quer assistir na TV, enfim, divirta-se. Esse é um grande resumo das nossas quatro principais séries que a gente quer compartilhar com você, que talvez não conheça, e que agora vai ficar maratonando-as e ficar olhando para a nossa carinha em todos os episódios do Making Up. Olha que maravilha. Ah, não esquece de deixar comentário em cada um dos vídeos que você assiste, porque a gente lê todos os comentários e responde todos. Sim, somos esse tipo de pessoa. Não é bote. Não, é. Provavelmente, não sei, talvez quem vai ser. Vai ser você, vai ser eu, qualquer um dos dois.